Galera, olha que massa essa central de controle. Tem até a maçãzinha aqui da Apple, né? Olha que massa. Então, pra mim, pra mim, galera, olha só, esse aqui é o melhor tema do iOS do vídeo de hoje, tá? É o melhor tema do iOS. Olha que bacana, pessoal. Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no Tec Alert. Vamos lá, porque a gente tem uma missão no mês de agosto. A gente vai tentar encontrar o melhor tema de iOS pra colocar aí no seu Xiaomi. E não importa. Se ele estiver na MIUI 12 ou na MIUI 12.5, o seu celular Xiaomi vai ficar parecendo com um iPhone. Bora lá, então, pro nosso primeiro tema. Galera, ele se chama iOS My Tema 2. E quem desenvolveu foi o Constantino. Aliás, Constantino. Toda vez eu erro o nome dele. Mas é Constantino. Olha aqui, pessoal. Não tem errada, hein? iOS My Tema 2. Escreve desse jeitinho aqui. Eu vou até segurar um pouquinho mais pra você escrever e procurar aí, ó. iOS My Tema 2. Tem um TH aí, ó. Desse jeitinho, tá, pessoal? A gente vai aplicar no nosso dispositivo. Já vai deixar o like enquanto ele aplica. Se você é novo por aqui, se inscreve e já ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos de temas, hein? A gente tem uma missão. Olha só, galera. Bora tentar encontrar o melhor tema do iOS pro nosso Xiaomi. Esse tema aqui já me deu o widget de clima, um player de música aqui em cima. Os ícones foram todos alterados, pessoal. Olha só. Isso é muito bacana. Quando o tema altera os ícones, eu curto demais. Foi alterado até os ícones principais aqui, ó. Que massa. Dentro da gaveta de apps também temos vários ícones alterados, estilo iOS. E olha que bacana. Aqui em cima, pessoal, o ícone de Wi-Fi, rede e bateria foram alterados também. O papel de parede ficou muito massa. Eu gostei desse papel de parede aqui. Ficou muito bacaninha. A central de controles, olha só o que a gente tem aqui. Olha, vem pra cá a central de controles. Ela ficou meio assim, meio cinzinha, meio branca, meio misturada. Né, galera? Olha só. Desse jeitinho aqui, ó. Eu curti. Vocês curtiram essa central de controles? Ficou até o ícone aqui de configurações do iOS, né? Ficou massa. Gostei demais. Aqui temos mais opções da central de controles, né? Meio monocromático. Ficou bacaninha. E quando a gente bloqueia o nosso dispositivo e puxa aqui a nossa tela de bloqueio. A gente tem aqui um widget aqui de papel de parede, clima, um player de música, lanterna e câmera, a barrinha do iPhone. E aqui, será que a gente tem? Temos um widget. Olha só que bacana, galera. Temos o widget aqui de... O novo central de controles, né? Bem misturado aqui, né? Você puxou aqui, ele fecha, né? Temos aqui redes sociais, Wi-Fi, Bluetooth, alguns controladores aqui, calculadora. Aqui temos agenda, né? Olha só. Agenda, pai, mãe e só isso. Se deslizou para o ladinho aqui, não tem mais nada, pessoal. Esse aqui é a nossa central de controles desse primeiro tema. Olha só que diferentinho, hein? Bacaninha. Legal pra caramba. Bora agora para o nosso segundo tema. Olha, pessoal. Esse segundo tema se chama iOS 15 Mix. É esse aqui, ó. iOS 15 Mix. E quem desenvolveu foi o Hittik Sharma. Olha aqui, ó. Com certeza esse aqui deve ser um indiano. Aqueles indianos super fera que conseguem lançar vários temas, galera. Pessoal, lá no Brink Serviço, não. Olha aqui, ó. iOS 15 Mix. Vamos aplicar ele, galera? A gente aplica e olha só a transformação, né? Vai aplicar aqui no seu dispositivo. Ele carregou e olha só o que vai acontecer. Temos aqui o widget de data e de clima. Ficou bem bacana. Os ícones também foram alterados. O papel de parede é diferente do anterior. E olha que bacana, pessoal. Ficou muito diferentinho, né? Eu gostei aqui, ó. Telefone, SMS, agenda, configurações, câmera. Olha que massa. Eu uso widgets aqui também. Muito bacana. Aqui, ó. Wi-Fi, rede e bateria foram alterados. Dentro da gaveta de aplicativos também permaneceram os ícones do iOS. Então, o seu Xiaomi está parecido com um iPhone. Olha aqui a central de controles. É bem parecida com a da anterior, tá? Uma pegada bem monocromática, né? Prata com preto. Desse jeitinho aqui. Olha só que bacana. E quando a gente... Olha só o ícone aqui de configuração. Ficou também, né? Desse jeitinho. Puxou aqui, ó. Desse jeito ficou massa. E quando você vem aqui e bloqueia. Olha o que a gente encontra aqui, galera. Vem comigo. Essa aqui é a nossa tela de bloqueio, né? Ficou massa. Puxou aqui. Temos a central de controles do iPhone. Olha só que massa, galera. Puxou aqui, ó. Aumenta o volume, né? Desse jeitinho. Para um lado. Usou para um lado. Temos também aqueles widgets. Você pode colocar aqui. Contatos. Contador de passos. Hora e data. A barra de pesquisa também. Mas o que chama mesmo a atenção é a central de controles do iOS. Que ficou bacana. Gostei. Gostei pra caramba desse aqui. Mas será que tem melhor do que esse? Galera, será que tem um tema melhor do que esse no vídeo de hoje? Para lá então para o nosso terceiro tema. Vem comigo. Pessoal, esse terceiro tema se chama iOS Bose V12. Olha só. Esse aqui é o tema. A gente vai baixar e aplicar no nosso dispositivo. Tá aqui, ó. iOS Bose V12. O papel de parede já viu que é muito bacana, né? Bora aplicar e ver a transformação. Você já deixou o like no vídeo de hoje, galera? Eu quero saber. Me conta aí nos comentários. Você deixou o like? Se você deixou o like, escreve um. Se não deixou o like, escreve dois, tá? Só para eu saber. Bom, tá aqui, ó. Olha só, galera. Temos o tema aplicado, né? E assim, ele não é... Já vi que ele está meio aqui capengando, né? Olha só. Temos aqui o widget de data e hora, né? O cliente, aliás, data e clima. Alguns... Ah, sim. A maioria dos ícones foram alterados, né? Nem todos foram alterados. Os ícones aqui do discador e da mensagem ficaram. A agenda mudou. Gostei mais ou menos desse aqui, tá? Pessoal, eu só confesso para vocês que eu não gostei tanto, não. Mas olha aqui, ó. Bateria, Wi-Fi, né? E Bluetooth, rede. Aqui, pessoal, na central de controles, ficou igual a da Xiaomi, né? Ficou bem, bem mais ou menos mesmo. A gente já conhece essa daqui. Quando a gente bloqueia o dispositivo, olha só o que a gente tem. O papel de parede, né? Desse jeitinho aqui. Bem massinha. A lanterna aqui embaixo também. A central de controles. Veio a central de controles do iOS. Pelo menos isso, né, galera? Olha só que massa. Central de controles do iOS com fundo transparente. Ficou muito bacana. Será que tem aquela barrinha de widgets? Tem não? Não tem. Aquela barrinha com anotações. Mas temos aqui a central de controles. Tá, pessoal? Olha aqui. Eu puxei errado. Puxa do meio aqui, ó. Temos a central de controles do iOS. Bora agora para o nosso quarto tema. Galera, se liga aí. Quarto tema. Galera, esse quarto tema se chama iOS 15 Mix. Olha só. É do Hittik Sharma também. Olha aqui, ó. iOS 15 Mix. Deixa eu focar aqui. Foca a câmera. Olha só. iOS 15 Mix está aqui desse jeitinho. O telefone vai ficar alterado. A gente vai aplicar. É super rápido, né? Quando aplica aqui, ó. Carregou a barrinha. Já está pronto. E olha só, galera. Olha que massa. Widget de data e clima foram alterados. Todos os ícones estão bem aqui na home screen. Massa. Todos alterados também. Isso é muito bacana. Será que esse é o melhor tema, pessoal? Estou na dúvida, hein? Tem um tema ainda para salvar a gente. Vamos ver. Aqui tem o widget. Widget não. Os ícones do iOS foram alterados também. Dentro da gaveta de aplicativos, mais ícones do iOS. Aqui, ó. Rede, Wi-Fi e bateria foram alterados aqui também. E aqui, pessoal. Central de controles. Olha. Central de controles aqui, ó. Também monocromática desse jeitinho. Tá? Bem bacana. A central de notificações, né? Ficaram cinza também. Olha só. Ficaram cinzinha aqui, né? Bem parecido com o do iOS. Eu gostei. Tá bom? Gostei pra caramba. Olha que massa. Bem diferentinho, né? E aqui, ó. Já mostrou. Já mostramos. Já mostramos aqui a central de controles. E quando a gente bloqueia o dispositivo, olha só, pessoal. Temos aqui essa tela bem bonitona. Temos aqui a central de controles do iOS também. E será que a gente tem aquela partezinha dos... Temos? Temos também, pessoal. Só que está bem transparente, né? A partezinha de anotações, de... Enfim, alguns atalhos de widget, tá? Aqui, ó. E aqui temos a central de controles do iOS. Massa. Esse foi o quarto tema. Vamos agora pro último, pra gente escolher qual foi o melhor tema, hein? Vamos lá. Quinto e último tema. Que transforma o seu Xiaomi em um iPhone. Bora lá. Então, bora lá, galera. Esse aqui é o último tema da MIUI 12. Que transforma o seu Xiaomi em um iPhone. Olha só que bacana, pessoal. O tema se chama Mica Peço. É um tema antigo. Já trouxe ele aqui outras vezes, tá? E olha só. É do Constantino, tá? Já vem, deve vir coisa boa por aí. Se é do Constantino, eu já sei que vem coisa boa. A gente aplicou o nosso tema. E olha só, galera. Olha que massa temos aqui. O widget de data, clima, foi alterado aqui também. Temos alguns controladores de barrinha aqui. Essa barrinha se mexe. Olha só que onda. Essa barrinha aqui se mexe, galera. Olha só. Vamos voltar aqui, ó. Essa barrinha aqui se mexe, ó. Você puxou aqui. Peraí. Tô pegando aqui na bússola. Olha só. Essa barrinha aqui se mexendo, galera. Vem. Vem comigo. Olha. Se eu mexer nessa barrinha aqui pra baixo. Olha. Ela vai mexendo pra baixo. Olha. Estão vendo? Ela descendo aqui. Ó. Ó. Olha que massa. Se eu quiser aumentar a barrinha, bota ela pra cá. Tirar aqui que eu dei dois toques na tela bem rápido. Olha só. Vamos aumentar aqui, ó. A barrinha vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai, vai. Se apertar duas vezes, o chá não bloqueia. Olha. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai mais uma, vai mais outra, vai mais outra. Ok. Se eu quiser tirar a barrinha, eu posso tirar a barrinha. Olha só. Ela fica aqui, ó. Com uma coisinha bem bacaninha, né? Olha que massa. Eu posso deixar mais desfocado o fundo. Vocês estão percebendo que o fundo ficou desfocado? Se eu apertar nessa gotinha aqui, o fundo fica bem desfocado. Eu posso trocar papel de parede também? Vamos ver, ó. Posso mudar aqui o modo noturno e o modo normal, né? Olha que legal. Top. Vai mudando as cores, galera. Olha só. Mudando as cores do papel de parede, né? Olha só. Esse tema aqui ficou bem interessante agora, né? Vamos tirar aqui o desfoque. Opa, opa, opa. Deixa aqui sem o desfoque. Tá sem o desfoque. Vamos lá. Sem o desfoque. Bora mudar aqui a cor. Olha, galera. Vai mudando a cor. Vai ficando desse jeitinho aqui, né? São vários papéis de parede pra você escolher. Eu gostei pra caramba desse aqui, tá? Olha. Opa, beleza. Vamos deixar esse aqui. Ok. Os ícones, já mostrei pra vocês que foram todos alterados, né? O ícone aqui de... Olha que massa. O ícone de chamadas, configurações, o mapa ficou igualzinho do iOS. O iOS, a câmera também, dentro da gaveta de apps. Olha só, pessoal. Tudo alterado aqui. Ficou bacaninha. O ícone aqui de Wi-Fi, né? Rede e bateria também foi alterado. Central de controles. Olha o central de controles. Galera, olha que massa essa central de controles. Tem até a maçãzinha aqui da Apple, né? Olha que massa. Então, pra mim, pra mim, galera, olha só. Esse aqui é o melhor tema do iOS do vídeo de hoje, tá? É o melhor tema do iOS. Olha que bacana, pessoal. Muito massa. Gostei, né? Tem a maçãzinha aqui. Olha que bacana. Ela fica aqui de plano de fundo. Então, aqui quando a gente bloqueia... Olha aqui, vamos bloquear. O que é que a gente tem aqui, pessoal? Olha só. Temos na lateral o iJets. Olha só. De clima, né? Que massa. Gostei muito aqui. E será que tem a central de controles do iOS? Bora puxar aqui. Puxou no meio. Cadê? Central de controles do iOS. Olha só que massa esse último tema. Foi no último, né, galera? Olha só o último tema da MIUI 12, né? Que transforma o seu Xiaomi no iPhone. Gostei pra caramba. E eu vou repetir aqui, hein? Olha só. Deixa eu desbloquear aqui. Vamos desbloquear ele. Vamos puxar aqui. E olha só, pessoal. Eu tenho que admitir. Esse é o melhor tema de iPhone pra você baixar no seu celular Xiaomi. Olha que massa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no TecAlerta. Ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. E a nossa busca continua em agosto, hein? Eu vou procurar mais temas pra tentar barrar o MicaPerso. Belezinha? Vamos em busca do melhor tema de iPhone pra você baixar no seu Xiaomi. Vou ficando por aqui. E você, fica tech. Fica alerta. Falou, galera. Tchau. Tchau.